Bom, galera, vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio de Pokémon GO. Eu não curti, não. Bom, galera, vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio de Pokémon GO. Então, meu, se é sério, é que continue a série, mano. Deixa o like aí embaixo. Todos os dias vão ter Pokémon GO. Então, se quiser todos os dias, deixa o like aí embaixo, beleza? Eu tô indo agora onde tem três Pokestops junto aqui na prefeitura de Londrina. E eu coloquei de novo o meu motorista particular. Blá, blá, blá. Eu quero o meu lanche depois. Eu prometi lanche pra ninguém, não. Prometeu sim. Eu prometi lanche pra ninguém. O meu objetivo de hoje é pegar pelo menos um Marvitar. Eu quero colocar ele de Buddy, Pokémon que anda com você, pra pegar alguns Kens dele, porque ele tá muito forte mesmo. Ele é tipo o Dragonite da segunda geração, tá ligado? Será que tem alguém? Não tem ninguém, mano. Antes isso daqui, galera, era lotado, que era ponte, mano, era ponte. Aqui, aqui é nesse parquinho. Aqui nesse parquinho é três Pokestops. Bom, aqui tem três Pokestops muito pertinho do outro. E tem um Geodute aqui, que eu não tenho golem aí. Ah, tem uma Ive ali, mano. Não, é um Spinarak. É a mesma coisa. Entrou? Gravei, gravei. Vamos ver se eu consigo pegar ele de primeira. Se ele não tá alto não, mas eu vou dar uma Barryzinha. Então não precisa gravar a tela. Mas eu quero filmar eu. Ah tá. Mentira, filma você. Vamos ver se ele vai pegar. Não tem um golem ainda aí, é mais um Pokémon pra nossa Pokédex. Vamos ver se ele vai. Um, dois, três. Ficou, mano. Você não acha que você é sinistro por causa disso? Ficou. Boa, mais um Pokémon. Será que eu tenho no Geodute? Mano. Eu tenho já, tenho. Você não tem o Geodute, mano. Olha onde nós tá, mano. Nós tá no meio do nada, mano. Tá. Tá aqui. Bom, não tem mais nenhum Pokémon aqui no Nearby, então vamos para o próximo lugar. E olha, mano. Aqui antes tinha muita gente. Eu soube que ficava tudo de gente, mano. Só jogando Pokémon Go. Eu já fiquei deitado no sacanograma. Jogando Pokémon Go. Nossa, pensa um bicho desse tamanho aqui. Jogando Pokémon Go jogado na cama. Eu ia pensar, meu Deus, esse cara tem retardo, mano. Mostra, tô fazendo uma olhada de chinelo, mano. Tá, eu vou agora no lago. Mano, o que você tá filmando selfie? Tá bonito, né? Tá bonito. Bom, eu vou agora no lago, que é um lugar que tem muito Pokémon raro, velho. Então, vamos lá, mano. Tô com medo do Bubassalto aqui. Ah, vai pensar. Mas tem o Venossar, monstro. Tranchalizado. Bora lá, então. Bom, galera, eu consegui um Klingard. 3600, mano, de CP. Nossa, ele é muito bom. Ele é um dos novos Pokémons que precisa de um item pra evoluir. Que ele precisa do Razor Fang, se eu não me engano. E, mano, vamos capturar ele. Mais um Pokémon na nossa Pokédex aqui. Ih, meu Deus. Vamos ver. Um, dois, três. Boa, pegamos, galera. Boa, 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 boa. Ai, sim. Beleza. Será que tem o Gliscor? Deve ter, né, mano? Porque ele era da segunda geração, o Gliscor. Até que o Ash deu o Razor Fang lá pra ele no anime, né, mano? Sério? Sério? Eu não acredito. Deve ter, né? É. Boa, boa, boa. Eu tô quase o plano também pro level 18. Boa, galera. Bom, agora a gente tá indo ali num lago, mano, que é muito famoso aqui em Londrina. Muita gente vem e lá tem muito Pokémon raro. Muito, muito. Você não tá ligado? Não tá ligado. Quem jogar Pokémon GO, mano, quiser dar volta no lago lá, vai muito bom. E você vai virar... Ah, gente, já era. Direito? Era, direito. Ah, mano. Vê se não me avisa. Tem uma Eva aqui, tá ligado? Vamos ver se eu consigo. Beleza, peguei a Eva. Ótimo, 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 ótimo. Mano, eu quero muito fazer um... Não sei se tem o Weston, eu acho que o Weston é da segunda geração. Eu não sei como que faz o Weston, mas bem provável que seja alguma coisa a ver com a noite, tá ligado? Evoluir a noite com felicidade. Deve ser alguma coisa assim. Com certeza. Beleza? A única coisa friaz aqui sou eu. Ah, eu tinha um Pokestop ali, não peguei. Ah, mano, você deixa o Pokestop passar, mano. É que é bom, ó, que é que é de mim? Não, pega, pega, pega. Não, o que é que você fica falando aí pra mim, mano? Peguei, tem meus outros ali na frente. Calma. Ah, na balada que a gente vai, galera, aqui na frente, ó. Meu postop, ai, passou. Tem Pokestop ali? Tem, mano. Ah, vou pagar a frente da balada. Essa daqui é a balada que a gente vai geralmente, tipo, eu, o Will, o Luiz, o Peck, a galera. Então, mano, é muito louco, velho. Tem um Pokestop lá dentro. Nossa, eu vou baixar Pokémon, vou ficar lá dentro da balada. Quem quiser que eu faça um vídeo, mano, jogando Pokémon e gravando dentro da balada, deixa o like aqui embaixo e comenta um, digita um, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora aonde que é, mano. É bem aqui, ó. É bem nesse Pokestop aqui, ó. É bem aqui a balada, ó. Ó, aqui, ó. É a 2800. Nossa, mas ela não deu sorte, não, que não veio nada. Mas pode ir, pode ir. Pode ir. Não veio nada. Porque eu falo... Ah, mano. Mas quem quiser que eu faça um vídeo jogando Pokémon GO e gravando na balada, deixa nos comentários e digita um. Temorou, galerinha? Meu Deus. O quê? Você sabe que eu tenho as caras de fazer? Eu sei que tu tem, mas... Ele sabe que eu tenho as caras de fazer. É por isso que eu falei, meu Deus. Ele sabe que eu tenho as caras de fazer. Imagina, mano, eu colocar um incenso no meio da balada e ficar lá jogando e gravando pra vocês. Ah, mano. Ah, isso é muito louco. É muito péssimo, não muito louco. E aí, tiozão, vai ficar cortando assim, a preferência é minha, tiozão. Tá maluco? Tá loucão? Tá alcoolizado? Isso aqui. Era a igreja, não vou pegar... O sinal tá muito ruim, mano. Não sei se é meu 4G, se é o GPS do Pokémon GO em si, mas, mano, tá bem ruim, mano. Ô, pegar o Pokestop da igreja é pecado, velho. Bom, eu parei pra abastecer agora e eu percebi uma coisa. É muito difícil você jogar o Pokémon GO bem sem usar nenhum real, tipo, de moedinha, de cash, né? Então, eu vou fazer uma aposta com vocês, garinha. Eu vou completar a Pokédex, não importa o tempo, mas eu vou completar a Pokédex sem gastar um real. Porque eu sei que tem gente que não consegue colocar e eu quero... Mano, que nenhum youtuber fez isso, tipo, mano, não gastar um real pra gravar. Então, mano, vamos fazer essa aposta. Se eu conseguir completar a Pokédex... Eu consegui. Se eu não conseguir, eu vou pintar o cabelo de alguma cor que vocês queiram. Vai pintar de rosa! E o Luiz também? Eu não. E o Luiz também? Eu não. E o Luiz também? Não, não, faz sozinho. Não pode comer nesse, não. Ó, o Luiz vai começar a ganhar a Pokémon GO também. Não vou. Vai. Pra pintar o cabelo de rosa, eu não vou. Galera, vamos fodar ele? Não, nada de flood. Vamos fodar ele. Então tá apostado. Ei, Luiz, cabelinho. Eu não. Pokédex, tamo junto. Deixa o like aqui a nós. Bom, infelizmente ontem acabou a bateria da minha câmera. E infelizmente também chocou um ovo de 10 quilômetros. E infelizmente também veio um Onix. Foi bom, mas não foi, né? Porque o Onix eu não tinha na minha Pokédex. Então, foi legal. Foi legal. Mas eu andei 10 quilômetros por um Onix. Tudo bem que o Onix agora tem o Stelex, que precisa do Metal Coat, se eu não me engano, pra evoluir ele. É um dos novos Pokémon que precisa do item, né? Mas, meu, eu consegui gravar a tela, porque eu achei que tava gravando a câmera ainda, tá ligado? Então eu deixei gravando. Então, vocês viram aí eu coisando, né? Eu chocando o ovo. E também eu upei de nível. Então eu tô level 18 agora. Bom, e por eu morar aqui perto do lago, velho, tem muito Pokémon que spawnam. Vocês tão vendo que agora spawnou muito Pokémon? Só que eu tenho que ir ali na esquina, porque ali tá com um Totodile e uma chicorita, se eu não me engano. Olha isso. Grow Light. Grow Light. Vai GPS, não buga. Vai GPS, não buga. Vai GPS. Pro outro lado da rua, mano. Grow Light. Vai, 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 vai. Fica, 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 fica. Fica. Vai GPS. Que misericórdia, mano. Vai GPS. Ah, mano. Olha isso. Tanto de Pokémon, velho. Tanto de Pokémon. Tanto de conseguiram pegar. Os Pokémon que tavam aqui. Ah, agora eu não vou... Ali, ali, ali. Ali, foi, 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 consegui, 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 consegui. Consegui, boa, 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 boa. CP 43. Não vou tacar nada, vou tacar nada, só vou. Uma. Ah, Grow Light. Não foi, tio. Mano, isso é o bom de eu morar aqui, mano. Aqui tem muito Pokémon, velho. É muito Pokémon mesmo. Um, dois, três. E ficou, ficou, ficou. Ficou. E a galera que passou de carro, mano, deve achar que eu sou retardado na cabeça. Beleza? Mais um doce. Deixa eu ver o que tem. Tem Mad Carp. Deixa eu pegar o Mad Carp, porque eu não tenho o Garads ainda. Estou quase conseguindo o Garads. Mano, mas eu tenho que correr pra ali. Porque ele tá com o Tudai e uma Xucurita, mano. Aqui na esquina. Tá vendo? Depois eu volto aqui e pego esse daqui, velho. Mano, isso na frente de casa, tá ligado? Isso na frente de casa. Acho que eu vou conseguir correr pra Xucurita ali. Pra não ser atropelado, Wolf. Vamos ver se eu consigo, mano. Eu vi lá de cima que o meu GPS bugou. Aqui é um Monkey. Monkey, Monkey, Monkey. Um Monkey. Calma. Ah, ele pulou, mano. Não pulou. Ah, minha Pokéball acabou, mano. Minha Pokéball acabou. Vou ter que sair de rua depois pra pegar a coisa. Então vai com a gente mal na cara dele. Vai, 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 vai. Fica, 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 fica. Um. Dois. Três, beleza. Mais um Pokémon no nosso Pokédex. Boa, 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 boa. Boa. Beleza. Ah, mais um Pokémon. O Monkey não tem um Parmaid ainda, beleza. Beleza. E o Totodai. Tinha o Totodai aqui perto, mano. Falei que ele dava o spawn, velho. Ele tava mais ou menos aqui, na hora que eu vi. Não é possível que ele já dê o spawn, mano. Deixa eu dar um rolê aqui pra cima, mano. Achei, achei. 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 Eu não vou nem visitar. Vou visitar. Berry. Eu ia tacar o abacaxi, mano, mas não, não, não. Vai. Na cabeça, na cabeça. Vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Uma. Duas. Três. Yes. A galera me olha, mano. Eu achei que eu sou retardado. Boa. Mais um Pokémon. Mais um Pokémon. Boa. Boa. Mais um Pokémon. Beleza, agora tem Pidgey e etc. Beleza, mano. Ótimo. Eu vou pegar o Crab, porque eu acho que eu não tenho o Kingler ainda, velho. Eu preciso de doce dele. Porque eu não tenho ele, eu vou pegar com abacaxi, velho. Vai. Beleza. Ótimo. Ótimo. Então entrou o Crab. Fugiu. Meu, bem da frente onde eu moro tem um Pokestop. Então, direto quando eu tô, tipo, ali fora, o GPS buga e dá pra mim vir aqui, tá ligado? Ótimo. Tem o Ratataki na frente de casa. Tinto Todai na frente de casa. É muito bom, pelo fato de eu morar, tipo, num lugar assim, tá ligado? Ótimo. Um lugar, tipo, cheio de grama, tá ligado? Tipo, é meio que num ponto turístico de Londrina, digamos assim. Aí é muito fácil de spawnar Pokémon, mano. Mas eu acho que tinha que ter mais... Mais coisa, mano. Mais Pokestop nesse lago, velho. Tem, tipo, um só. O lago inteiro. Tocão. Sei lá quem quero. Beleza, né? Mano, eu vou ali pegar aquele Pokestop. Eu acho. Será? Acho que eu vou. Beleza. Vou pra casa agora. Pegamos o Totodile, pegamos o Growlite. Fiquei feliz, mano. Nice, cigla. Uf. Não consegui pegar o Tiraniter. Mas pegamos alguns Pokémons legais. Então, se você gostou, velho, deixa o like aí, mano. Porque é muito importante. Eu sei que pode parecer que eu sou meio noob e tal. Mas eu vou pegar algumas dicas com o Douglas. Com a galera que manja mais de Pokémon Go, mano. Eu tô até pensando em fazer algum desafio sobre o Pokémon Go. Então, velho, deixa aí nos comentários, mano, algum desafio. Alguma coisa que eu posso fazer com o Douglas. Quem pegar mais Pokémon, eu sei que eu vou perder absurdamente. Porque o cara é um absurdo no jogo. Mas, mano, vai ser alguma coisa legal que a gente vai fazer. Demorou, galerinha? Então, deixa aí nos comentários. Deixa o like, eu vou ler. Tu quer muito pra hoje pro vídeo e pro canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Demorou, galera? Então é isso aí. Amo você. Vamos ter mais alguns vídeos no canal. Vamos ter Naruto. Vamos ter Pokémon XY. Então fiquem ligados. Demorou? Beijão. Tamo junto. Tchau.